O Salmo 35 é um dos salmos imprecatórios. É o grito angustiado do salmista quando foi perseguido por seus antigos amigos ou inimigos que retribuíram seu amor por eles com intenso ódio. No entanto, o salmista confiou em Deus declarando Quem é semelhante a ti? E como resultado da libertação, o salmista disse Renderei graças na grande congregação, te louvarei no meio da multidão poderosa. Em oração, o salmista pediu a Deus que o defendesse daqueles que o acusavam falsamente. O desejo do aflito salmista era que Deus lutasse ao seu lado e que seus inimigos fossem espalhados como a palha que o vento sopra. Então, ele disse Minha alma se alegrará no Senhor e se regozijará na sua salvação. O salmista não se alegrou com a destruição de seus inimigos, mas com a intervenção divina. O salmista sentiu-se completamente só. Seus amigos, a quem ele ajudava quando estavam doentes ou quando estavam necessitados, tornaram-se agora seus inimigos, pagando-lhe mal por bem. A fúria de seus inimigos era tão grande que o salmista os comparou a leões. Ele clamou dizendo Salva dos leões a minha preciosa vida. O salmista afirmou sua total inocência dizendo Pois, sem razão, me armaram ciladas. Sem motivo, abriram uma cova para mim. Por isso, o salmista pediu intervenção divina, justiça para defender a sua causa. Sabendo que Deus viu tudo, o salmista disse Não te cales, Senhor. Não te ausentes de mim e julga-me segundo a tua justiça. Ele tinha certeza de que era inocente e pediu a Deus que não permitisse que seus inimigos rissem dele. A aflição o cercava continuamente. Os dias do salmista eram de dor em todo o seu ser. Deus teve que intervir e não permitir que seus inimigos o destruíssem e dissessem em seu coração que era exatamente o que eles queriam. Então, acabamos com ele. Mas, pelo contrário, Deus puniu seus inimigos. Eles foram uma vergonha na sociedade. E seu caminho foi escuro e escorregadio. Finalmente, a causa do salmista foi vindicada. Agora ele tinha alegria e paz. O salmista falou da salvação de Deus e não de sua própria libertação. A contemplação da bondade de Deus nos faz parar de pensar em nós mesmos. Porque o Senhor é a nossa salvação. Assim, viva o dia de hoje com a certeza de um Deus que ama você, cuida de você. Ótimo dia para você e sua família. Ótimo dia para você e sua família.